Um shopping de Piracicaba está fazendo uma campanha para ajudar o Natal de quem precisa. Veja! Com a chegada do fim de ano, as campanhas e ações solidárias ganham força. E aqui no shopping de Piracicaba não é diferente. É isso, né André? O que é a campanha Natal do Bem? É isso mesmo. A campanha Natal do Bem é uma campanha de doação de alimentos não perecíveis nesse final de ano para que a gente possa aproveitar esse espírito de fraternidade do Natal e doar para quem mais precisa. Como que as pessoas podem doar? Até quando? As pessoas podem trazer os seus quilos de alimentos não perecíveis aqui para o shopping. Nós temos três pontos de recolhimento e as doações podem ser feitas até o dia 23. Como que é feita a seleção das pessoas que serão beneficiadas com essa iniciativa? A gente tem uma parceria com a ONG Devolver, que faz todo o acesso logístico em todos os nossos shoppings no Brasil. E aqui em Piracicaba a gente vai fazer a doação para a Casa do Amor Fraterno. E quando as doações serão entregues? As doações serão entregues na semana entre o Natal e Ano Novo para que esse início de ano já seja melhor. E lembrando que a campanha vai estar o dia 23 de dezembro, é isso né? Isso, até o dia 23 de dezembro. E no dia 23 a gente vai fazer uma ação especial. Nós temos um brinquedo chamado Giranoses, que custa R$10 a entrada. Nesse dia todo mundo que trouxer alimentos não perecíveis não vai pagar ingresso e vai poder brincar. É isso, então muito obrigado pelas informações. De Piracicaba, Rafael Turati.